Fala, Chicão. Beleza? Estou acompanhando essa live maravilhosa. Boa noite para todo mundo. Oi, Lindão. Um beijo. Chico, tenho uma dúvida se eu faço um negócio, não um negócio, mas se eu faço um investimento, digamos assim. Recentemente comprei uma 765R e ela tem uma determinada potência, apesar de ter todo o controle de tração e tudo mais. Algo que já me interessava antes, por questão de segurança, e agora aumentou com a 765, são aulas de grau. Tem uma pessoa que faz a aula de grau, não vou citar o nome, não vou fazer propaganda, não sei se pode ou não falar sobre a pessoa que faz isso aí. E eu estou pensando em marcar essas aulas que eles dão o pacote lá. Para quê? Para caso, sei lá, porventura, vou dar uma acelerada, a moto ergue a frente, e eu não tenho aquele desespero de desgrudar do tanque e acabar indo para o chão e perdendo a moto, né? Porque, querendo, não traiam, caiu no chão. É PT. Então, para não acontecer isso, eu penso já para ter a memória muscular, de caso, putz, a moto ergueu, eu saiba controlar e descer lá de volta. Você acha que é algo recomendável já para alguém assim que tem uma... Estar em uma moto mais alta, cilindrada, mais esportiva, que gosta de dar uma acelerada ou outra, mas sempre praticando uma certa direção defensiva, né? Mas a gente é filho de Deus, então... Ninguém é de ferro, aí acabamos dando uma aceleradinha. Sei que talvez esse seja o caminho mais rápido para o inferno, mas... Infelizmente é que a gente gosta. O que você acha? Você acha que vale a pena umas aulas de grau para isso ou não? Acha que seria um bom negócio, digamos assim? Gaio, eu acho que é mais interessante você pegar esse dinheiro, fazer um investimento com a aula de direção defensiva, porque eu acho que você vai precisar, e não aula de grau. Porque seu argumento é muito bonito, mas não cola, pelo menos para mim. Se você fosse um amigo meu ou um filho meu, eu ia ficar olhando para... Eu ia dizer exatamente... Vamos fazer um curso de direção defensiva, que é melhor? Ou um curso de pilotagem? Tenho certeza que você não tem nenhum dos dois. Eu tenho certeza absoluta, você não tem nenhum curso, aliás. Porque se você tivesse um curso de direção defensiva e de pilotagem, você não ia querer fazer curso de grau. Nada contra. Mas um curso de direção defensiva, primeiro, você vai aprender a realmente se defender no trânsito. Segundo, o curso de pilotagem é o que você deveria fazer para essa moto que você tem. Você ia ter muito mais consciência de posicionamento, frenagem, até mesmo saber acelerar na hora certa de acelerar. Então eu acho que falta mais consciência para você de entender que as coisas mais importantes, em primeiro lugar, que é um curso de pilotagem, depois de um curso de direção defensiva, tenho certeza que você não vai querer fazer curso de grau. O curso de grau, na minha opinião, é um curso para o esporte grau. Para o esporte, eu acho, sim, o grau, quando ele está em um ambiente controlado, que é o willing, né? Em um ambiente controlado, lá no local, fechado. Não estou falando como um monte de doido circulando de um lado para o outro, não. Eu estou falando em um ambiente controlado mesmo. Ou seja, cada um faz lá a sua apresentação, depois vai o outro. E não é aquela loucura que a gente vê um monte de doido passando e se batendo, e a galera sofrendo um monte de acidente em uma coisa louca. Não estou falando disso, não. Estou falando esporte sério mesmo. Para isso que serve um curso desse. Para o cara lhe ensinar a técnica de fazer o willing. Não para você, no eventual necessidade, argumento do professor Tchali Brau. Para mim não cola não, tá? Pô, velho. Meu canal é de direção defensiva, velho. Você vem com esse papo, não cola, velho. E aí, minha sugestão. Faz um curso de direção defensiva primeiro. Faça esse investimento. Depois você faz um curso de pilotagem. E aí, depois você volta para aqui e conversa comigo para dizer o que você achou, se você precisar fazer curso de grau. Porque isso que você quer fazer não tem nada a ver com levantar a frente, conversa fiada da porra. Nada a ver, irmão. Tá bom? Porque eu gosto de acelerar, porque você não é forte. Meu amigo, no dia que você cair, se ferrar mesmo, bonito, você vai lembrar de mim sentindo dor. Eu desejo que você, no dia que você cair, não desejo que você caia não, mas no dia que você cair, só no dia que você cair, eu desejo que você lembre de mim, olhando assim para você, sinta dor. Dor. Por quê? Porque você foi irresponsável. Entendeu, Gaio? Só lembre disso. Dor. Quando você cair. Porque, lembre-se, se você cair a 60 por hora, seu corpinho frágil vai sentir dor. Por quê? Não existe campo de força. E existe uma coisa chamada lei da física no planeta Terra. Quando você cai a 60 por hora, dependendo do seu peso, existe o impacto, existe o peso, a lei da física. Então, não caia nessa conversa de Ah, porque eu comprei uma moto, solda, vou acelerar. Cara, a moto é legal, você tem um momento de acelerar, mas saiba acelerar. E acelerar no lugar certo. Eu não estou cagando regra não, você faz o que você quiser. Mas você me perguntou, eu vou responder o que eu penso. Tem gente que pensa que eu fico cagando regra aqui de graça. Não dá nem cagar regra, mas eu falo o que eu penso quando essa galera vem falar esse tipo de bosta, entendeu? Então, Gaio, pra mim isso é bosta, velho. Deixa eu ouvir ele falando aqui de novo. Cara, não pega essas coisas não, que eu não tenho paciência não, Gaio. Na boa, eu não tenho paciência não. Deixa eu botar ele de novo aí. Fala, Chicão. Beleza? Cumprimentando a tua resposta. Direção defensiva. Além da sua playlist maravilhosa de direção defensiva, fiz um. E o de pilotagem eu só não fiz ainda, porque o Autódromo de Curitiba foi desmanchado, né? Então eu vou ter que descer para a Futeboletarina para poder fazer a pilotagem. Vai. Mas eu estou me planejando para até final desse ano estar fazendo. Vai lá. E ó, não leve para o coração não. Você é membro do canal, se quiser sair de membro, se quiser sair, se desinscrever do canal, fica à vontade, viu, Gaio? Eu não me importo. O que eu me importo aqui é com a mensagem que eu mando. Aqui não é canal de estímulo para a galera fazer merda, entendeu? E eu falei merda mesmo. Aqui eu tento conscientizar as pessoas a se manterem vivas, cara. Viva. Viva, cara. Então, primeiro, aprenda a pilotar. Depois você vai entender que grau. Não vai lhe trazer a lugar, não vai lhe levar porra nenhuma, cara. Você só vai quebrar a tua moto. Só vai se ferrar. Vá por mim. Tira essa merda da cabeça. A não ser que você queira comprar uma moto, preparar a moto para dar o wheeling. Aí você vai virar um esportista do wheeling, pô. Aí você vai preparar a moto, vai lá a roda, dar o grau no ambiente controlado, pronto. Beleza, cara. Mas não faz sentido, cara. Tira isso da sua mente, porque acelerar a moto levanta. Faça curso de direção defensiva de novo, se você fez, ótimo. Faça um curso de pilotagem. Vai lá para Santa Catarina, faz o curso, você vai ver. Não leve para o coração não. Mas aqui, esse tipo de comentário, Vina, eu não curto, velho. Eu realmente fico irritado. Porque, cara, eu tenho canal desde 2017. Eu comecei o canal com a 1.200. Sabe por que a galera me chama de tio Chico? Não é porque eu tenho cara de tio, não, porra. É porque eu pilotava igual um tiozão. É por isso. Aí a galera, pô, o cara dirige igual um tiozão. E aí, tio Chico. Meu nome é Chico Sepúlveda, então. Tio Chico. O cara é igual um tio. O cara dirige igual um tio, porque eu tinha uma bandite 1.200. Eu comecei o canal com uma bandite 1.200, porra. E a galera ficava nervosa. E era bem num período que estava todo mundo fazendo vídeo de... Passando a 100 no corredor, fazendo merda com uma zorra. Falei merda mesmo. Fazendo um monte de cagada. E aí, os jovens que vinham para o meu canal, me vendo com um foguetão. Pô, esse cara aí, que tiozão, velho. O cara não pilota, o cara não acelera. Eu rodava 60 por hora, velho. Eu tô dentro da cidade. Rodava 80 no máximo. Olha lá meus vídeos de 2017 com a bandidona. Olha lá. Sempre tive moto potente. Nunca acelerei. Acho que o único vídeo que vocês viram que eu acelerei mesmo, eu botei para lascar mesmo, foi agora, lá em Interlagos. Que eu nem... Eu até falei para a galera. Galera, ó, seguinte. Não levem em consideração, eu tô em Interlagos. Tô aqui numa pista. E aí, eu botei lá uma velocidade lá na Vestron, que até... Pô, não tava querendo distorcer o espaço e tempo, não. Deu. Botei lá, beleza. Sendo que na Super Meteora eu também acelerei bastante. Nem sei quanto foi que eu botei porque não dava pra ver. Mas eu tava num autódromo, velho. Num ambiente controlado. E ainda assim com cagaço. Entendeu? Tomando todos os cuidados possíveis. Mas eu nunca faço isso na rua. E eu sempre tento passar essa mensagem pra galera. Não é cagar regra, é passar mensagem. Aí você vem perguntar uma merda dessa. Pergunta pra mim não, velho. Vai pro outro canal. Tem um canal de uns caras que faz isso. E eles vão dizer sem pudor pra você. Vai fundo, mano. Vai fundo. Mas aqui pra mim, Vina. Não faz isso não, velho. Porque eu não apoio isso, tá? Eu não vou apoiar. Mas eu não sou contra a galera do grau do esporte, tá? Não sou contra não. No ambiente controlado tá tudo certo. Um beijo lindão. Não leve pro coração, tá? Mas aqui você não vai ter nenhum tipo de apoio em relação a esse tipo de... De comentário. Ou de dúvida. Wagner Duarte, com Y. Pergunta. Tio Chico, boa noite. Como é o curso de direção defensiva? Tipo, o que se aborda? Como é? Você já fez? Fiquem todos com Deus e família. Wagner, é um curso que você vai ter aula teórica e aula prática. Eu já fiz. E é um curso que você vai aprender a se posicionar na via teoricamente e na prática. Então você vai ter, tanto em sala de aula quanto na prática, uma pista, um local de capacitação, né? Que o instrutor, ele vai mostrar tanto questão de frenagem, tá? Frenagem correta. A utilização de algumas técnicas, como a técnica de 360 graus, que é você utilizar visão, visão periférica e os espelhos retrovisores, como visão 360 graus. Você se posicionar da forma correta numa via, você ter toda a atenção pra você se preservar no meio da via. Então tem vários itens que você vai aprender sempre se preservando. Porque quando você tá praticando a direção defensiva, você pilota por você e pelos outros. É diferente da pilotagem de performance. Que você tá ali pra você fazer o... Se entregar o máximo, não é isso não. Mas você fazer o máximo pra tirar o menor tempo possível num circuito. Ou tirar o máximo de performance de uma moto. É diferente. Então são duas situações específicas. Num curso de pilotagem, você aprende a acelerar, a frear. Você vai aprender frenagem. Posição correta na moto pra você fazer a frenagem correta. Inclusive, você usando as pernas, no tanque. Você aprender várias técnicas que são técnicas de performance, mas que também tem direção defensiva. Não somente direção defensiva, mas simplesmente técnicas de preservação numa pista. Porque não dá pra falar de performance numa rodovia, né? Não é legal falar isso. Mas são dois cursos complementares. Eu sempre indico pra quem quer começar, vai fazer um curso de direção defensiva. Primeiro. Depois faz o curso de pilotagem. Curso de pilotagem, vocês vão aprender que vocês não sabem pilotar moto. Ninguém. A maioria das pessoas que não fez curso de pilotagem, vai dizer, putz, eu não sabia andar de moto. Porque você aprende tanta coisa legal. Tanta coisa que vai lhe salvar a pele. Mesmo sendo um curso de performance. Que é válido. Cada centavo. Cada centavo vale a pena. Então eu indico pra todo mundo, todo mundo que tiver condição, faça, pelo menos uma vez na vida, um curso de direção defensiva e um curso de pilotagem. Quem tiver condições. Boa noite, tio Chico. Oi, Eric. Beijão, Eric. Tio Chico. Tava me preparando aqui pra deitar. Eu nunca consigo chegar ao final da live do senhor. Aí me aparece esse comentário aí sobre esse rapaz querendo fazer grau, né? Fazer um curso pra grau. Fazer grau. Eu, sinceramente... Ninguém me pediu minha opinião, mas tô aqui mandando comentário. Eu acho que isso deveria ser tratado com mais seriedade no Brasil como um crime, sabe? Quem fosse pego fazendo esse tipo de coisa no meio da rua era pra ter a moto prendida, era pra ter a CNH caçada, era pra ser proibido de pilotar uma moto por muito tempo, se não pela vida toda. Porque aqui em Natal o que já aconteceu de acidente, e assim, minha opinião, se você se arrebenta sozinho, eu não tô nem aí. O problema é assim. Eu também não. É claro que vai pra um hospital público, no final a gente vai tá pagando por isso da mesma forma. Mas o problema é quando isso acaba ferindo e matando outras pessoas que não tem nada a ver como aconteceu há menos de dois meses. Eu tava aqui, bem pertinho da minha casa. Uma senhora atravessando a rua, vinha um... Vou nem dizer o que eu quero dizer. Fazendo grau, matou a mulher na frente de todo mundo. E não aconteceu nada com ele assim. Foi preso na hora, foi liberado no mesmo dia. E é isso. É dessa forma que a justiça trata esse tipo de irresponsável, criminoso, fazendo esse tipo de coisa. E já aconteceram vários acidentes. Eu me lembro de alguns anos atrás, uma pessoa também fazendo grau, matou uma criança, a mãe tava segurando a criança. Ele passou por cima de mãe e de criança, a criança morreu. Tudo, essa coisa de fazer grau, de querer se amostrar, né? Tem esse meme agora do amostradinho. O problema é quando eles acabam finalizando, matando uma pessoa que não tem nada a ver com a história. É um assunto que me deixou um pouco revoltado, mas... Desculpe aí pela exaltação. Eric, você tá completamente... Você tá coberto de razão. Porque o Eric, ele tá correto, gente. Porque por mais que o colega lá tenha falado que não é eventual, no momento que a moto possa levantar, não interessa. É via pública. Quando eu falo do grau esporte, é numa via... Via não. Num ambiente controlado e fechado. Mas a gente sabe que isso não acontece comumente. Isso geralmente é feito na rua. E a galera faz isso na rua. E isso que o Eric tá falando é o fato. É a verdade. Então não vamos parar de ficar pensando que isso aqui é... Vamos parar de hipocrisia, né? Aqui a gente tá dando a real mesmo. E é verdade. Eu concordo. Eu acho que a moto tinha que ser apreendida. O caboclo tinha que ficar um bom tempo sem ter habilitação. Ter habilitação caçada e ficar, sei lá, uns 5 anos sem andar de moto, sem andar de nada. Pra ele aprender e refletir. Tipo, nunca mais vou fazer isso. Mas aqui, Eric, é o país de que um cara tem um carro, um Porsche, e ele vai lá, atropela... Atropela não. Bate no carro de um cidadão que tá trabalhando. E esse cara bebendo ainda, a polícia vai lá e libera ele pra ir no hospital, entendeu? E no final das contas, nem tem bafômetro, não tem nada, só porque o cara tem um Porsche, entendeu? Ou seja, ele é um cara confiável, porque ele tem um Porsche. E a mamãe foi lá e mandou ele ir pro hospital. No final das contas, deu em quê? Você vê um monte de coisa errada, prevaricação, um monte de coisa errada ali. E é mais ou menos o que tá na cabeça do brasileiro, entendeu? Mais ou menos, tanto do agente, quanto de quem tá gerando o problema. Eu tô falando de um carro. Agora imagine moto, as loucuras. E tá tudo certo. Tudo certo pra essa galera, entendeu? E as coisas continuam sendo feitas aqui nessa plataforma. O YouTube tá cagando. O YouTube, se eu fizer uma... Se eu falar algumas palavras aqui no YouTube, é capaz do YouTube simplesmente desmonetizar o meu vídeo. Eu não posso falar algumas palavras. Mas se tiver um vídeo aqui eu dando grau, fazendo uma loucura aqui, não acontece nada. E aí, Chico? E aí, Albertinho? Chico, eu já vi o cara ter, desculpa isso farrapada, mas essa até agora, a do ano, cara. Do cara ter o viés de confirmação aí do grau, né? Mas porque a moto é muito forte e ela, você acelera, né? E nem chama na embreagem a moto empina. Então, eu quero aprender o grau pra dominar isso aí. Mas, poxa, quando você dá o grau, você tá querendo. E quando a moto empina, é no susto, é sem querer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu já vi a pessoa querer enganar a si mesmo, mas essa aí bateu o recorde, viu? Mas não quer enganar ele. Tem tudo nesse canal, o pior canal do YouTube. É isso aí, Albertinho, mas ele não quer enganar a si mesmo, ele quer me enganar pra ter o viés de confirmação. Mas ele entendeu, o recado foi dado, ele entendeu. Se ele quiser seguir isso, ele vai lá encontrar o Satangois. Tá tudo certo. Ou vai encontrar o Satangois, ou vai encontrar o Giroflex. Boa noite, Chico. Clayton. Oi, Clayton. Aqui do Rio Grande do Sul. Oi, Clayton. É interessante, né? O outro irmão da estrada aí falou a respeito do grau. Você falou a respeito disso. Outro dia até falei também sobre o tal do Honda andando a moto, né? Sim. Como você diz, tem a grande dificuldade do gradiente. Você tem que falar sobre o preto ou sobre o branco. Você não pode falar uma coisa. Ninguém consegue ver que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato. Como você disse aí, uma coisa é você fazer a manobra no ambiente fechado e tal. Cada um faz o que quiser com a moto. Quer, gosta de manobra, vai fazer a sua manobra. Desde que não prejudique outras pessoas, que não põe em risco outras pessoas. Engraçado que antes de vir assistir a live aqui, estava na casa da minha prima e um frio aqui no sul danado. Acabei de ver o cara com uma mochila de entrega, né? Empinando a moto de uma ladeira acima. Então, assim, um cara que com certeza tem família, tem filho em casa, né? Tá correndo, fazendo entrega aí. Era mais de 10 horas da noite, né? Fazendo entrega de moto. Se sujeitando a esse tipo de risco, né? E às vezes podendo provocar um acidente. Indo para o hospital, tomando a vaga de um profissional de saúde que poderia estar sendo usado para uma outra coisa muito mais importante. Então, é muita coisa envolvida. Eu sou completamente a favor, como o rapaz falou aí, da criminalização, né? De suspender a pessoa, a carteira que faz esse tipo de coisa, né? Eu não acho uma coisa muito legal a se fazer e põe em risco outras pessoas. Sou completamente a favor disso. Forte abraço para todos aí. Cleiton, eu lembro muito bem que você falou do corte de giro, né? Cleiton, ele faz muitos comentários bastante sensatos aqui. Quero agradecer a você, Cleiton. E eu lembro que você falou exatamente sobre o corte de giro. O que que leva as pessoas a fazer isso, né? E aí, quando você traz essa questão também do grau, são profissionais, ou seja, pessoas que estão trabalhando. Se colocando em risco. Se elas, com certeza, se tivesse uma lei mais severa para isso, eles não fariam. Porque toda vez que eu estou aqui e vem alguém querendo começar a trabalhar como motoboy, a maior preocupação deles é quando eles estão com a carteira provisória. Eles ficam com medo. Porque com a carteira provisória, se eles tomarem uma multa, perde tudo. Vai ter que gastar dinheiro, fazer tudo de novo. O brasileiro, ele só entende quando dói no bolso. Quando ele tem algum tipo de retaliação ou quando dói no bolso. Infelizmente, esse país aqui não tem leis severas. E todo extremismo, ele leva a situações desesperadoras. Na realidade, o inverso. Todas as situações desesperadoras, é isso que eu queria dizer, levam ao extremismo. E esse é o problema do nosso país. O país, geral, está para tudo. A nossa cultura é de deixar a corda esticar até onde vai. Até o momento de partir, que é o momento do desespero, para chegar a uma situação e uma solução extrema. E aí vem o quê? Tudo que é extremo é extremamente prejudicial para uma sociedade. Todo extremismo é desnecessário e desnecessário. A não ser que você tenha uma situação de desespero. Mas até chegar à situação desesperadora, é porque a sociedade é muito permissiva. Nós vivemos uma sociedade extremamente permissiva. A gente permite que o cara corte de giro. O trabalhador cortando de giro, incomodando as pessoas, de madrugada passando. O cara tira o escapamento da moto, alegando que ele está se preservando no trânsito. Existem outras formas. Ele não precisa tirar o escapamento. Eu sou totalmente contra. Ele não precisa tirar o escapamento da moto, deixar o miolo para atrapalhar crianças, pessoas com deficiência, pessoas com sensibilidade auditiva, idosos, pessoas enfermas. Então isso atrapalha uma série de pessoas. Inclusive pessoas que podem ser da própria família de um infeliz desse. Ou pessoas da família que tem esse problema e que ele prejudica outrem, mas alguém vai acabar prejudicando essas pessoas da família dele. Às vezes essas pessoas só entendem quando passam na pele. E aí quando vem a situação desesperadora, aí vai vir alguma situação catastrófica nesse país. O que eu enxergo para o futuro desse país? O absurdo. Eu tenho percebido essa situação cada vez mais próxima. Não é agora não. Mas vai acontecer o quê? O extremo. O extremo. Situações de desespero. Por exemplo, alto índice de violência. O que ocorre com alto índice de violência? Respostas violentas. Alto índice de acidente e desse tipo de depravação motociclística, digamos assim. Dar o grau, cortar o giro. O que vai acontecer? Vai chegar num momento, vai acontecer alguma coisa, ou várias coisas vão acontecer. E vai chegar no extremo que um motociclista, trabalhador, vai perder o direito de trabalhar. Vai perder. Vai ter um monte de trabalhador chorando. Ai, por que eu tenho que alimentar a família? Mas você foi um trouxa, cara. Você podia colocar um monte de pessoas em risco. Você está colocando várias pessoas em risco. Mas isso ele não percebe. E como a gente vive numa sociedade permissiva, está tudo bem até o momento que aconteceu uma catástrofe. E aí vai chegar o momento do extremo. Não somente com isso, mas para tudo. Segurança pública, economia. E aí sempre vai ter uma pessoa, um salvador da pátria, que vai dizer assim, eu tenho a solução. Aí pronto. Esse caboclo aí vai ser o Messias da... Eu não estou fazendo trocadilho não. Estou falando de salvador mesmo. Não tem trocadilho no meio não. Vai ser o salvador da pátria. E aí vai dar a solução. E geralmente soluções de um lado ou de outro, seja de extrema direita, de extrema esquerda, são soluções péssimas. Péssimas. Por quê? Porque é extremo. E numa sociedade desesperada como a gente está se tornando, com situações desesperadoras, a solução vai ser extrema. Distorce o espaço, distorce o tempo, quero a moto que aparece em meu celular. Tio Chico, me dê sua bênção. Caminho mais rápido para o inferno. Não sei andar de moto, comprei a moto sem pesquisar. Quero me lascar. Quero a moto que aparece em meu celular. Ajuda-te o Chico, estou confuso. Inferno, paraíso, dá-me essa visão. Oh, 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 oh. Espaço doce, tempo dobra, não quero te escutar. Canal de YouTube me emociona. Achei o meu caminho mais rápido para o inferno. Ajuda-te o Chico, estou confuso. Inferno, paraíso, dá-me essa visão. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Caminhos instantes, entre mundos, não gostam da resposta. Na escuridão, na emoção do celular. Oh, 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 oh. Ajuda-te o Chico, estou confuso. Inferno, paraíso, dá-me essa visão. Ajuda-te o Chico, estou confuso. Inferno, paraíso, dá-me essa visão. Inferno, paraíso, dá-me essa visão. Inferno, paraíso, dá-me essa visão. Confuso, inferno, paraíso, dá-me essa visão. Caminhos instantes, entre mundos, não gosto da resposta. Na escuridão, na emoção do celular. Ajuda-te o Chico. Ajuda-te o Chico.